Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começa daqui a pouco a última sessão do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. Os senadores vão decidir se ela deve ser afastada em definitivo. Ney Pereira está lá no Senado e traz ao vivo as informações para a gente. Oi, Ney. Olá, Renata. A última sessão do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff está prestes a ser iniciada. Nós vamos com imagens ao vivo do plenário do Senado para ver como está a movimentação por lá. A sessão vai ser iniciada com a fala de dois senadores que são a favor do impeachment e dois que são contra. Cada um terão cinco minutos para falar. A votação é aberta, nominal e eletrônica. Ao abrir a votação, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, vai perguntar aos senadores se Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade e se ela deve ser condenada à perda do mandato e ficar sem poder assumir cargos públicos pelo período de oito anos. Dilma Rousseff será definitivamente afastada se ao menos 54 dos 81 senadores votarem a favor do impeachment. Caso contrário, ela retorna ao cargo. E realmente aqui no Congresso está movimentado hoje. Logo mais, o governo encaminha aqui para o Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária de 2017. Ao meio-dia, os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do planejamento, Diogo de Oliveira, trazem o projeto aqui para o presidente do Senado, Renan Calheiros. Renata? Obrigada, Ney, pelas suas informações ao vivo. E vamos agora ao Palácio do Planalto saber os detalhes do dia do presidente em exercício Michel Temer. Oi, Gabriela. Oi, Renata. Olha, o presidente Michel Temer, o presidente de exercício Michel Temer, ainda está lá no Palácio do Jaburu, mas está sendo aguardado aqui no Palácio do Planalto. A previsão é que ele venha para o Palácio do Planalto para se reunir com seus principais ministros e aguardar a votação pelo plenário do Senado, que vai definir se a presidenta Dilma Rousseff vai deixar definitivamente o cargo. O presidente Michel Temer está aguardando o fim da votação para confirmar os seus compromissos de hoje. Caso o afastamento seja confirmado, o presidente Temer deverá ir ao Congresso para tomar posse. E é possível também que o presidente Temer viaje hoje para a China para o encontro do G20, que vai reunir as maiores economias do mundo. Renata? Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. E a economia brasileira teve retração entre abril e junho deste ano. Vamos ver os dados aqui no telão? A queda foi de 0,6% no segundo trimestre em comparação com o primeiro trimestre. Em relação ao mesmo período do ano passado, a retração foi de 3,8%. No acumulado do ano, a atividade econômica desacelerou 4,6%. Em valores, o PIB foi de 1,5 trilhão de reais. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. O PIB é o indicador que soma todas as riquezas geradas pelo país. As previsões divulgadas já indicavam que o resultado seria negativo. Mas, para o ano que vem, os economistas do mercado financeiro prevêem a retomada do crescimento da economia. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, defendeu a implantação de políticas públicas com foco na primeira infância. A ideia é ter melhores resultados sociais no futuro. A ideia do projeto é reforçar o enfrentamento à pobreza, a redução da pobreza, começando desde o começo, desde o início da vida. As crianças filhas do Bolsa Família vão ter um acompanhamento especial nos primeiros mil dias. Vão ter acompanhamento ao domicílio, vão ter reforçado a qualidade do ambiente que elas são atendidas em creches. E essas crianças, tendo esse período com um acompanhamento maior, elas certamente vão ter... É nesse período que se desenvolvem as competências, as habilidades humanas. Então, elas vão ter um aproveitamento melhor na escola, a experiência mostra isso. E vão ter uma profissão, inclusive, melhor remunerada, que é dos seus pais. E vão ajudar a família a sair da pobreza. Elas rompem o ciclo... Existe um ciclo intergeracional de pobreza. E essas crianças vão, mais amparadas, mais estimuladas, elas vão romper, devem romper esse ciclo de pobreza. Então, é um programa de longo prazo para a redução da pobreza no país. Diretores e responsáveis por escolas de educação básica de todo o país têm até hoje para preencher os dados do Censo Escolar de 2016. O formulário tem informações sobre infraestrutura, matrículas e rendimento escolar dos alunos. Realizado todos os anos, o Censo é o principal levantamento de alcance nacional e ajuda na formulação de políticas públicas e programas do governo, como o de alimentação escolar e também do livro didático. As informações devem ser preenchidas pela internet no EducaCenso. Vamos falar agora de Paralimpíadas. Falta uma semana para o início dos Jogos. Os Correios estão trabalhando para organizar os materiais dos atletas nas 21 arenas, que vão ser palco das competições. São 170 caminhões e 2 mil equipamentos envolvidos na operação. Apesar de alguns espaços serem os mesmos dos Jogos Olímpicos, é preciso fazer alterações para atender as modalidades paralímpicas. E a venda de ingressos segue em ritmo acelerado. No início da semana, mais de um milhão de entradas já haviam sido compradas. Modalidades como ciclismo de pista e triátilo já esgotaram. Mas ainda dá tempo de participar da festa olímpica. As entradas estão sendo vendidas pelo site Rio 2016. Prepare a sua torcida. Faltam 7 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR. Somos todos Brasil. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter Perdão. Ao meio-dia, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Obrigado.